Olá e bom dia! Hoje o nosso papo vai ser sobre privatização. Mas antes de entrar no tema de privatização especificamente, eu queria trazer alguns conceitos para a mesa, para a gente poder compreender alguns elementos econômicos que a gente tanto fala sem ter ele de uma forma tangível, palpável e compreensível para poder ajudar a gente a chegar às conclusões que a gente precisa chegar. A gente vai falar um pouco sobre os conceitos de impostos, de investimentos, de dívidas e aí sim a gente vai falar um pouco de privatização. E para isso vou voltar no tempo, voltar até uma sociedade tribal, digamos assim, e entender como é que as coisas funcionavam naquela época, a origem de tudo. Imagine uma tribo composta por pessoas e nessa tribo você tinha 10 pessoas, por exemplo. Como é que funcionava o dia a dia dessas pessoas na tribo? Essas pessoas se mudavam para um lugar, chegavam num lugar e tinham que viver daquilo que elas tinham naquele lugar. De colher frutas, de pegar água do riacho ou do lago ali, de matar alguns animais para poder comer, da caça que elas tinham. Só que existiam algumas regras para que a chance dessa tribo sobreviver fosse maior. Então, por exemplo, existia um elemento que era um elemento de redistribuição daquela riqueza que era encontrada ou gerada. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se alguém pegasse, caçasse alguma coisa, essa caça era entregue para o líder daquele grupo que pegava a caça e distribuía por todo mundo. É engraçado, a gente vê hoje, às vezes, uns programas na televisão, naqueles canais lá que mostram os animais caçando, etc. E com os animais é muito assim, né? Um animal pega a caça, todos se juntam e eles dividem ali. E por que isso era feito? Porque na época o pessoal era socialista, não tinha nada a ver com isso. Isso era feito assim porque isso aumentava as chances de todos ali no grupo sobreviverem. Porque ninguém consegue caçar o urso todo dia, né? Você um dia deu a sorte de encontrar o urso e um dia deu a sorte de conseguir caçar o urso. Isso não acontece todo dia. Se você dependesse só do urso que você caçasse, você ia morrer, né? Então as pessoas, elas aceitavam abrir mão daquilo que elas tinham gerado de riqueza para que isso fosse distribuído para todo mundo, inclusive para elas, claro. Porque elas sabiam que adiante elas iam precisar da riqueza que os outros gerassem também. Então existiam dois conceitos aí, um de redistribuição e um de reciprocidade. E elas entendiam também que um grupo era tão mais forte como o mais forte eram todos os elementos do grupo. Ou em outras palavras, né? A força do grupo era dependente da ponta mais fraca do grupo. Quanto mais forte fosse a ponta mais fraca, ou o elo mais fraco, mais forte seria o grupo. Então você tinha que fazer com que o mais fraco fosse o mais forte possível. Não era de interesse nenhum do grupo, por exemplo, que cinco pessoas juntassem a comida toda e cinco morressem de fome. Porque uma tribo de dez pessoas, quando elas passassem a ter cinco pessoas, tinha menos chances para poder sair para caçar, ou seja, menos chances de achar um urso. Tinha menos defesa para se outra tribo viesse invadir e tentar sequestrar, roubar os bens delas ou simplesmente travar uma batalha ali. Então era importante fazer com que todos do grupo estivessem bem fortes e vivos. E daí a gente tira alguns importantes conceitos, né? O primeiro são os impostos que passaram a existir num dado momento da história. O que são os impostos? Os impostos nada mais são do que um elemento de redistribuição para garantir que todos dentro de um grupo possam ter acesso a uma capacidade, aos elementos básicos para serem fortes o suficiente para darem sua contribuição para o grupo e o grupo ser o mais forte possível. Essa é a função dos impostos, essa função redistributiva, que fica muito fácil da gente entender quando a gente olha para esse exemplo dessa sociedade tribal que a gente tinha antigamente. E esses impostos, eles são feitos, eles são criados também, eles existem também para fazer com que constantemente exista uma taxa de investimento nesse grupo. E aí a gente vem para o conceito de investimento. O que é investimento, né? Investimento significa você abrir mão de alguma riqueza que você tem hoje em dia, ou seja, se tornar-se mais pobre de um pedaço de uma riqueza que você tem hoje em dia, esperando que isso lá na frente vá voltar como uma riqueza maior. Então todo investimento significa abrir mão de algo que você tem hoje, mas com a esperança, com a expectativa de que isso volte maior lá na frente. E as sociedades, os grupos, etc., eles precisam estar sempre investindo. E por que eles precisam estar sempre investindo? Para que seja criada riqueza, seja gerada riqueza. E esse investimento pode ser, por exemplo, a mão de obra. Isso faz parte da riqueza de um grupo. Então quando você trabalha, você está colocando, abrindo mão de uma certa energia sua para poder voltar isso em termos de mais riqueza lá na frente. E você tem que gerar riqueza, porque qualquer comunidade consome riqueza ao longo do tempo e a riqueza vai diminuindo. Se ela não gerar nova riqueza, a sociedade acaba deixando de existir. Outro conceito importante quando a gente volta para essa sociedade tribal é que o grupo ali e as pessoas que dividiam e o que era colhido para ser dividido, etc., existia uma sensação de ser tudo uma coisa só. Em outras palavras, o Estado, que não existia naquela época, ou seja, o poder jurídico, né? A figura jurídica que existia, que era a que distribuía tudo, ela era simplesmente uma continuação da nação, que eram as pessoas, que era o grupo. Porque nação é isso, nação é um grupo de pessoas que está ali unido e Estado é a pessoa jurídica que representa esse grupo de pessoas. Então um era meio que uma continuação do outro, eram coisas muito interligadas. Pois bem, num dado momento houve uma grande mudança de paradigma no mundo que você passou até a propriedade privada, né? Então você passou a ter pessoas que eram donas de pedaços de terra, donas de meios de produção, etc. E isso fez com que esse processo, ele ficasse um pouco diferente do que era antigamente. E você passou a ter alguns núcleos dentro dos grupos, tendo como objetivo não fazer com que o grupo fosse cada vez mais forte, mas com que esse núcleo, essa pessoa, esse indivíduo, essa família, essa empresa fosse cada vez mais forte, cada vez maior. E além de encontrar riquezas na natureza, elas passaram a encontrar riqueza nos outros indivíduos do mesmo grupo, né? O que, pensando assim nessa cadeia lógica, parece até uma coisa absurda. Pô, mas como é que você chama de mesmo grupo, então, se um está pegando riqueza em cima do outro, etc. Mas é assim que as coisas funcionam. Mas você continuou tendo, misturado com isso, o poder público. O que era o poder público? Era uma organização que funcionava igualzinho lá, na época dos nossos antepassados tribais, que reunia um pouquinho do que cada um caçou, né? Gerou de riqueza e redistribuía para todo mundo, para o grupo continuar forte. E isso passou a ser o poder público, passou a ser o que a gente chama hoje em dia de Estado, com essa função redistributiva. Mas você tinha o Estado de um lado, e do outro lado, esses núcleos que passaram a ter esse objetivo de ser cada vez maiores, de acumular cada vez mais riqueza, independente de onde vinha essa riqueza. E aí, esse grupo teve uma ideia, em algum momento, brilhante. E essa ideia foi a seguinte, olha, eu tenho como usar o Estado para ser um coletor de riquezas e um canalizador dessas riquezas para aumentar a minha riqueza pessoal em detrimento da do grupo. O que é uma maluquice, pô. Como é que eles conseguiram fazer isso? E a principal maneira que eles conseguiram fazer isso foi endividando o Estado. E como é que eles colocaram esse vírus nesse programa, né? Que é como se eu tivesse um programa de computador, que você colocou um vírus, e esse vírus vai crescendo, crescendo, e de repente toma o controle todo do programa de computador. Chegava num dado momento onde aquele grupo de pessoas, né? Aquela nação, era convencida de que precisava progredir, de que precisava ir atrás do progresso. E ao precisar progredir, os indivíduos, que já eram indivíduos que tinham mais posses, mais ricos, né? Que tinham mais riqueza naquela população, naquele grupo, chegavam e falavam o seguinte, olha, o nosso grupo inteiro precisa progredir, precisa gerar mais riqueza, e o investimento pra esse progresso tem que vir do poder público, tem que vir do que junta de todo mundo. Por que tem que vir do que junta de todo mundo? Porque vai ser algo que vai beneficiar todo mundo. Mas esse progresso que a gente tem que ter é muito grande, ou é esse tipo específico de progresso, e o poder público não tem dinheiro pra isso. Mas nós temos a solução. A gente empresta pra você, poder público, as riquezas que a gente tem. Mas depois, quando você gerar todas essas riquezas, você tem que devolver pra gente isso que a gente emprestou pra vocês. E aí pronto, tá colocado o vírus no sistema. Você começa a endividar o poder público, endividar, ele vai ficando cada vez mais endividado, endividado, até que chega num ponto onde o poder público fica tão endividado que toda riqueza que é coletada de todos os indivíduos do grupo, ela não serve mais pra aquela redistribuição pros elementos mais fracos, mas sim pra honrar aquela dívida que foi feita lá no começo, que se tornou gigante por causa do acúmulo de juros, desse poder dos juros compostos, de juros sobre juros. Então, o Estado passa a ser um elemento canalizador de toda a riqueza das pessoas mais pobres pras pessoas mais ricas. E aí, uma das soluções... Aí o Estado fica absolutamente falido, sem capacidade de investir, e aí que acontece, chegamos na privatização, uma das coisas que acontece são essas pessoas mais ricas chegarem pro Estado nesse ponto onde o endividamento fica enorme, o Estado perde sua capacidade de gerar a riqueza e fala o seguinte, olha, você tem esse problema aí. E as pessoas se esquecem que quem gerou esse problema é o mesmo cara que tá oferecendo a solução. E fala assim, gente, olha, mas uma das soluções que você tem é o seguinte, o que você tem aí que você já coletou de todo mundo? Me diz os ativos que você tem. Faz o seguinte, vende isso pra pagar sua dívida e aí você resolve o problema. E aí você consegue um mecanismo que, na verdade, pegou, coletou montanhas de riqueza, ou seja, os ativos que tem em poder do Estado, e transfere isso pra iniciativa privada, fazendo com que a equação termine toda bem feita. Então, a privatização nada mais é do que isso. você pegar ativos que foram criados pegando um dinheirinho de todo mundo e transformar esses ativos, transferir esses ativos pra mão de pouquíssimas pessoas, que são as pessoas que emprestaram dinheiro lá atrás que viraram, que virou essa montanha aí. Aí você deve estar pensando, não, mas não é isso, porque você, quando privatiza, a empresa privatizada não vai pra essas pessoas, vai pra outros grupos, mas são grupos privados também, que também são donos dessas dívidas, e o dinheiro que é coletado com isso, que é o dinheiro em troca desses ativos, que você vendeu de todo mundo, não vai pra todo mundo, vai só pra um grupo de pessoas que tem essa dívida. E aí a gente chega no caso brasileiro, onde hoje em dia fala citando de privatização, que o Estado tá falido, etc., muito parecido com toda essa historinha que eu acabei de contar. E aí você tem duas situações. Uma situação onde você tem alguma empresa que realmente tá consumindo cada vez mais essa riqueza pública, ou seja, uma empresa que tá dando prejuízo todo ano, etc., e não está contribuindo em nada para o poder público, pode ser que seja uma empresa que esteja dando prejuízo, mas que seja essencial pra fazer com que todas as pessoas daquele grupo, daquela nação, tenham uma condição melhor de viver, uma capacidade maior de poder exercer suas funções no dia a dia de uma maneira justa, de uma maneira igual. Vamos ter na cabeça que empresa pública não existe só pra dar lucro. Isso é uma ideia que a gente tem, que a gente traz da iniciativa privada. Empresas públicas existem para fazer com que oportunidades e que condições sejam mais bem distribuídas e que todos no grupo tenham uma força maior. Então, tem empresas que se elas têm essa característica de dar prejuízo, e de não dar condições ou coisas que a sociedade precisa, principalmente as pessoas mais fragilizadas da sociedade, faz sentido você se livrar daquilo. Particularmente, essas empresas normalmente não têm valor nenhum. Agora, o que a gente está falando de privatizar, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, e eu estou gravando esse vídeo principalmente porque eu recebi centenas de pessoas pedindo pra eu gravar um vídeo sobre a questão da privatização da Caixa, a gente está fazendo exatamente o contrário, exatamente o contrário. A gente está pegando uma empresa que, número um, ela dá um lucro enorme, o lucro da Caixa vai fechar o ano passado em mais de 15 bilhões de reais, e um retorno sobre patrimônio de quase 20% de retorno sobre patrimônio, isso é uma empresa que, pra qualquer padrão, uma empresa super lucrativa, super saudável, super lucrativa mesmo, e, além disso, e além disso, cumpre um papel essencial, essencial, de levar condições pra muitas pessoas no Brasil que não tem condições de ter algum acesso a esse mercado financeiro, a esse, não só o mercado de investimentos, mas o mercado do dinheiro, a ter um financiamento pra comprar uma casa, a conseguir juntar algum dinheiro, poupar algum dinheiro, e coisas do gênero. Aí você chega nessa empresa, nesse bem que é de todo mundo, que vale um dinheirão, só pra vocês terem ideia, o Banco do Brasil, por exemplo, ele vale quase 150 bilhões de reais. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu privatizo o Banco do Brasil, que é quase mil reais de cada brasileiro, esse dinheiro que você tem, que é seu, ele vai 100%, 100% pras pessoas que endividaram o país, pras pessoas que têm essa dívida, por exemplo, eu, eu tenho um monte de investimento em título público brasileiro, então vem pra mim, vai zero pra você, zero. E hoje em dia, com a emenda constitucional 95, se a gente diminui despesa, até pode ir alguma coisa pra educação, saúde, etc. Mas se não é diminuição de despesa, e quando você vende uma empresa dessa que dá um monte de lucro, você não tá diminuindo despesa, você só tá gerando receita a mais, o dinheiro vai 100% pra pagar juros. Então você está deixando de ter, pros brasileiros todos, uma empresa que oferece condições de acesso a um mercado que é extremamente cruel e você tem ainda um poder do Estado de diminuir, se você quiser, essa crueldade, e interrompendo isso pra pegar um dinheiro que vai só pras pessoas mais ricas e deixando essas pessoas mais fragilizadas na mão de empresas que vão comprar que só tem um objetivo. E aí eu quero que vocês acreditem, empresa privada só tem um objetivo, é só lucro, é só lucro. E, primeiro, ah, vão entrar bancos estrangeiros no Brasil, vai ter mais competição. Foi assim, quando entrou o Citibank, quando entrou o HSBC, quando entrou o Santander, diminuiu os seus juros do cheque especial? Não diminuiu nada, entendeu? Você ficou com mais condições de financiamento e não ficou... Então é o seguinte, gente, não vai mudar nada em termos de melhorar as condições pra vocês. Ah, mas agora os juros pra classe média vão ser de mercado. você já tá vendo aí, assim, ah, mas eu nunca vou ganhar os mil reais que você falou que é a minha parte lá na empresa. Mas você ganha sim. Ganha, por exemplo, quando você tem um juros subsidiado pra classe média, fazendo com que ela tenha acesso a ter uma casa própria, por exemplo, ter onde morar e não seja endividado pra sempre um escravo econômico porque ela tem juros um pouco mais baixos naquilo. É uma maneira de você redistribuir renda também. Você interrompe esse processo de redistribuição de renda quando você faz um negócio desse. Então, você tá eliminando esse agente que em muitos lugares do Brasil só chega a caixa. O próprio novo presidente da caixa falou no discurso dele de posse. Ah, tem os indiozinhos que só chega a caixa lá. Pois é, coitado dos indiozinhos porque agora vai ser um banco privado que só tem o objetivo de lucro que vai ver os indiozinhos como um monte de saquinho de dinheiro. E só faz sentido atender o indiozinho se o indiozinho for um cara que vai dar pra enfiar nele seguro de vida, título de capitalização, tudo mais que o cartão de crédito pro indiozinho, tudo que você puder vender pro indiozinho. Entendeu? Porque não tem mais sentido ser aquele que prover uma solução pra tornar a vida do indiozinho melhor. O indiozinho passa a ser mais um adversário quase seu onde você quer criar mais uma montanha de riqueza pra um grupo que já tem uma montanha de riqueza que é isso que vai acontecer. Os grupos que compram são grupos que tem montanhas de riqueza. Então isso é de um absurdo tão grande e assim e não dá pra esperar outra coisa porque tanto o presidente da Caixa quanto o ministro da economia são dois banqueiros, né? Então são duas pessoas que viveram fazendo isso a vida inteira. Então isso que tá acontecendo com a Caixa Econômica Federal isso é assim é uma maluquice é uma maluquice total. A gente tá pegando um ativo que é de todo mundo que vale um dinheirão que dá super certo que tem um lucro enorme e fazendo o seguinte transferindo isso pras pouquíssimas pessoas que têm uma dívida com o Estado e transformando toda essa população brasileira em fonte de enriquecimento desses caras que vão comprar a Caixa. Isso assim é... cada vez mais a gente mostra menos esse poder de mobilização mas as pessoas tinham que se mobilizar tinham que fazer greve tinham que parar o país os trabalhadores da Caixa tinham que se mobilizar o brasileiro em geral porque a Caixa não é só dos trabalhadores é de todo brasileiro eu gosto de pegar um exemplo por exemplo a Suécia e a Noruega são países que hoje todos nós invejamos estão entre os cinco países que tem todos os melhores indicadores do mundo de qualidade de vida eles tinham uma pobreza extrema no começo do século XX as pessoas não sabem disso no final do século XIX começo do século XX eram países extremamente pobres e ali na década de 30 você teve com movimentos sociais com greves paralisações etc a tomada do poder dos trabalhadores dos partidos sociais democratas que não tem nada a ver com PSDB PSDB virou uma sigla quer dizer era uma sigla virou um nome não quer dizer mais uma sigla Dória não é social-democrata todos esses caras do PSDB que a gente vê tem zero de social-democrata social-democracia foi isso que você tinha lá atrás onde esses trabalhadores tomaram o poder e aí quando eles tomaram o poder eles fizeram uma sociedade muito mais equalitária que tem pessoas ricas tem pessoas pobres tem meritocracia tem tudo isso mas existe uma participação muito maior no Estado para igual naquelas nossas sociedades tribais fazer com que as pessoas que tem menos condições possam ter mais condições e viver no mundo mais justo então mas o que eles fizeram naquela época os sindicatos por exemplo tiveram uma importância enorme eles deixaram de cobrar taxa ou passaram a aceitar membros que não pagassem taxa também tinha alguns que pagavam taxa lógico a estrutura tem que conseguir se manter mas aceitavam membros que também não pagavam taxa então eu acho que chegou a hora no Brasil desses grupos dos sindicatos das associações dos trabalhadores serem muito mais unidos mostrarem que não são grupos que só existem para ser caça-níquel mostrarem que são grupos que existem para efetivamente defender aquilo que é público defender aquilo que é de todo mundo entendeu quando a gente vai defender o trabalhador parece que é marxista comunista por isso que eu estou tentando usar outras palavras aqui mas na verdade defender mesmo o trabalhador é isso que na prática tem que acontecer então eu acho uma pena que não somos ainda milhões mas podemos ser éramos quase nada pouco tempo atrás somos quase 100 mil hoje aqui e podemos ser alguns milhões daqui a pouco mas a gente não deveria deixar acontecer essas privatizações como a da caixa por exemplo isso vai tornar a vida de todos os brasileiros classe média e classe baixa pior porque um banco a mais não vai mudar em nada o nível das taxas de juros não vai mudar em nada o nível de financiamento vai piorar e o exemplo que a gente tem são os bancos que já entraram no Brasil novos que não mudou nada e vai piorar muito o acesso principalmente lugares onde a caixa é meio que monopolista só tem ela então eu acho que chegou a hora a gente começar a pensar de uma forma mais inteligente nessa organização que a gente ter para não deixar que esse tipo de coisa aconteça bem gente desculpa hoje eu passei um pouco do tempo que normalmente eu passo falando aqui no grupo mas tem coisas que eu acho que vale a pena a gente explicar de uma forma mais detalhada tinha um professor um ex-chefe meu que foi professor meu também na vida que ele falava o seguinte Eduardo me explica devagar que eu entendo rápido e eu acho que na vida muitas vezes é assim mesmo agora eu queria falar novamente eu preciso da ajuda de vocês para fazer com que essas mensagens cheguem a muita gente a muita e quando eu falo muita a gente já chega no número nominal a muita gente sei lá 50 mil pessoas alguns vídeos chegam a 100 mil pessoas mas a gente tem que tentar chegar em todo brasileiro até os que não concordam para eles poderem não concordar mas pensando de uma forma um pouco mais profunda sofisticada tendo um contraditório para poder a cabeça deles por pensar em alguns argumentos também para ajustar o que está sendo feito para uma direção que é um pouco melhor para eles porque muitas vezes eles têm seus carrascos de estimação então eu conto com a ajuda de vocês para ajudar a espalhar essa mensagem compartilhar para poder chamar amigos para assinar esse canal para a gente poder formar realmente um movimento eu falo isso eu considero vocês embaixadores desse canal embaixadores dessa mensagem então assina o canal se você não assinou curta é importantíssimo ter muita curtida porque isso joga no algoritmo e aí os vídeos começam a ter uma visualização muito alta e convidem amigos para curtir e compartilhar o canal é muito importante que vocês façam isso compartilhando essa mensagem para todo mundo e não vamos perder a esperança não foram os momentos mais difíceis que todos esses países passaram eu dei o exemplo hoje da Suécia e da Noruega que eles conseguiram virar o jogo e transformar os países em menos de 100 anos nessa maravilha que eles se tornaram hoje em dia a gente pode fazer igual se não der para mim para os meus filhos para os meus netos eu tenho certeza que dá mas começa agora um abraço gente e um bom dia para vocês e aí e aí Obrigado.